Todos os dias temos informações de presos recapturados pela polícia da fuga ocorrida em setembro em Maringá, na nona SDP. Esta madrugada foi a vez de Wilson Cândido Piveta, 24 anos, que estava perambulando pela Praça dos Três Poderes, área central de Sarandi, e foi abordado pela polícia militar. Na hora que os policiais puxaram a capivara, apontou que ele era um dos danadinhos da última fuga do cadeião da Mandacaru. Ele cumpria a pena por roubo e, apesar de não ter dado entrevista, falou em off com a nossa equipe que, quando viu aquele buracão na frente, já era, vazou mesmo. Agora o sujeito está de volta ao insalubre cadeião junto com seus coleguinhas e vai continuar vendo o sol nascer quadrado. A gente mantém as abordagens, né, na noite aí e logramos êxito em empreender mais um foragido aí da nona SDP ontem aqui no município de Sarandi. Momento da prisão, o rapaz não apresentou resistência porque já sabia, inclusive, que já era procurado. Sim, não houve resistência, não estava armado, né, como eu falei, foi durante uma abordagem aí que a gente conseguiu identificar esse foragido. Fora este, a Polícia Militar já tem informações de outros indivíduos que também possam estar na cidade e, caso sejam encontrados, serão presos. Com certeza, e a gente pede para a população aí que tenha informação, ligar no 181, é anônima a ligação aí, passe informações para a gente, que a gente vai estar aí procurando e identificar e prender esses foragidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho